Agora, essa próxima treta foi pesada. O que foi? É, agora uma treta tensa entre influenciadores digitais. A Sara Pôncio fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais expondo a Sté Viegas, ex-participante do Ilha Record 2. Tudo isso por conta do Gabriel de Oliveira, que é ex da Sté e atual da Sara. Pois é, então vamos começar falando o seguinte. Talvez para uma molecada mais antenada aí, nessa coisa de digital influência e tal, sejam nomes muito comuns. Sim. Talvez para um outro público assim, mais parecido com a gente. Com a gente, né? Não tenha nem ideia de quem seja. É, então essas são as referências, a gente trouxe para vocês as referências, que essas são algumas pessoas que se destacam na internet, tiveram alguma participação na TV também, em alguns realities, e ganharam fama com isso. E tem um grande número de seguidores aí nas redes. Tem como voltar aquela foto antes, para a gente mostrar quem que é a carinha de quem? Só para a gente saber. Só para contextualizar. Aqui ó, a primeira, a de cabelo moreninho, é a Sté. Sté. E a outra é a Sara Pôncio. Exatamente. O que que acontece? A Sté namorava com o Gabriel. Uhum. Né? Em determinado momento eles terminaram. Certo. O Gabriel começou a namorar a Sara. Ah, quem? Isso aí já faz para lá de um ano, que isso aconteceu, essa troca aí aconteceu. A Sara agora e o Gabriel resolveram fazer uma live, e nessa live acabaram contando detalhes de como foi o início do relacionamento e, por consequência, como que foi o fim do relacionamento, porque uma coisa veio muito colada na outra. Uhum. Entendi. O Gabriel chegou a admitir que ele ainda estava com a Sté, quando ele começou a sentir algo pela Sara. Ah, tá. Mas só sentir. Sentir. Nada aconteceu. Teriam terminado. Entendi. E é bonitinho mesmo, né? É cachorro. Lindo. Ai, Judith. Entendi. Aí, enfim, só que no meio dessa história e dessa coisa que podia ser só uma coisa normal de fulano tomou meu namorado, ou ela achou que tomou o namorado, ira lá lá, e essa confusão aí de um quase triângulo que não chegou teoricamente a existir, porque não houve a traição, foi só o interesse, terminou aqui, eles que contam, viu? Não sei. Tá, só que no meio dessa história veio uma ameaça com arma branca, vou falar assim porque fica bem jornalista. O que é isso? Saca. Mas peraí, vamos ver então, primeiro, para dar sequência na linha de raciocínio, vamos ver a parte em que a influenciadora, a Sara Pôncio, fala que nunca se relacionou com um homem comprometido. Isso, que não teve traição. É, vamos ver. Uai, foi a fulana que apresentou. O quê? Começou a falar um monte de b****, assim, nunca na minha vida eu falei com um homem comprometido, nunca na minha vida, nunca. E aí ela me pega e começa a falar um monte de coisa, pra mim o auge foi eu cheio de fio na vida, foi na época que eu tava com um holter. Ela me pega e fala, ai, e fica criando doençazinha, falando que é doença. Enfim, gente, ela ficou bem louca. E o que eu mais fiquei p**** é que ela, não, eu falo e boto os prints na mesa. E botou o print dela delirando com uma amiga. Com a irmã. Com a irmã. Tipo, aí ela meteu na internet que o Gabriel, é, deixou ela sair de casa com uma mão na frente ou até trás, sendo que o Gabriel tem foto dela, tipo, despelando a casa inteira com três caminhões de mudança. Fala o mesmo, vida. Levou a casa inteira, pelou a casa inteira, não deixou nada pra trás. Mas nada. A única coisa que ela não levou foi a geladeira, que era a do pai dele. Só, o resto dela levou tudo. Enfim, ela foi muito louca e eu só não falei mais coisa, porque eu falei, cara, eu vou ficar aqui tentando provar pras pessoas que eu não fiz alguma coisa, sendo que ela quer falar que eu fiz. É óbvio que as pessoas vão querer estar no lado que tá se fazendo de vítima, no lado que tá se fingindo de traído e tal. Eu sei do meu caráter, eu sei que... Eu tô achando que tem algo, assim, de padrão nessas gravações, né? É, ficou muito redundante, né, o que ela falou. Ela falou bastante coisa, mas pra mim não falou muita coisa, não. Mas como assim? Falou tudo. Não, mas ela não falou a questão, por exemplo, da separação. Ok, ficou claro, né, que ela não teve envolvimento com o Gabriel enquanto ele tava namorando. Isso ficou claro. Tá bom. Mas agora, a gente, a nossa produção também separou a parte que ela acusa a Esté de ter tentado, né, de ter tentado não, de ter ameaçado ela de morte. Quer ver? Presta atenção nessa segunda parte. Vamos ver. Tentaram voltar, não deu certo, terminaram de vez. Só que quando eles terminaram, eu comecei a namorar, terminei meu namoro. E quando eu terminei meu namoro, ele me procurou. Então, assim, eu não fazia a menor ideia desse rolê todo. Eu só fui saber no dia que a gente se encontrou pela primeira vez, agora, nesse carnaval. Eu não fazia a menor ideia. Então, quando ela apareceu... Aí, calma, vou chegar nessa parte. Em novembro você já queria, já? Hã? Em novembro, na festa do... Eu queria, mas eu não sabia a menor ideia de que você queria tanto tempo. Eu não fazia a menor ideia. De que vocês terminaram por isso. Não, naquela via da viagem. De que eu não fazia a menor ideia. De nada. Não sabia que ela pegou a faca. Só o Bruno presenciou isso. O Bruno presenciou isso. Conta aí, amigo. Entrega mesmo a fofoca. Que quando houve esse rolê aí que ela surtou, falando de abraço, não sei o que lá, ela foi na cozinha e pegou uma faca. Começou a gritar. Queria me matar, tá? Eu entrego mesmo. Quer me chamar de maluca na internet? Pode chamar, mas ela que é louca. Tentou me matar. Tá aí. Acusação gravíssima. Né? De uma ameaça de morte. Ok. Que ali no relato dela, eu não consigo entender que as duas estavam no mesmo ambiente. Ah, não. Isso eu também acho que... Foi separado, né? Ela surtou em algum momento, teria surtado em algum momento. Eu acho que foi um relato que veio de uma outra pessoa. De uma outra pessoa. Que falou que ela pegou a faca. A faca e falou, ah, eu vou matar ela e tal com raiva. Enfim. Mas enfim, depois disso tudo, eu acho que a Esté, ela falou alguma coisa. Que ela apareceu nas redes sociais bem abalada, a Esté. E ela deu a versão dela sobre as acusações que a Sarah fez. Então, vamos ver. Vamos ver. Gente, quero falar de um assunto que, pra mim, foi encerrado ano passado. E que ele fica revivendo por outras pessoas. E parece que eu sempre sou a culpada pelas coisas que fazem comigo. E como se eu ainda tivesse que receber calada. E ainda com um bando de mentira. Que, assim, parece que eu não posso estar feliz, não posso ter alguém. Eu não posso. Eu tenho que ser massacrada até eu aparecer ferrada aqui. Pra ser mais ridicularizada do que eu já fui. Eu, assim, eu tô cansada de ser humilhada sem ter feito nada. E principalmente, tipo, com tanta mentira desnecessária. Chega a ser ridículo, sabe? Tem que falar disso. Sobre o conteúdo da live, gente. De tudo que rolou, assim, essa parte da faca. Eu acho que é a parte mais chocante e bizarra que alguém já falou de mim. Que fique claro que nessa viagem, onde ficaram falando que eu andei com uma faca, tinha uma família, um bebê de dois anos. E, assim, como é que ninguém chamou a polícia assistir uma mulher tão perigosa com uma faca andando, não é? E, como eles mesmos na live ficam falando, estavam todos muito doidões, muito doidões. Mas é um doidão que eu não fico, gente. Tá? Então, é... Fica muito feio as pessoas acusarem de uma coisa que é mentira. Ainda pra tirar uma mulher de louca. Como se eu fosse violenta. Como se eu fosse... É complicado, né? Porque um lado pode falar o que ele quiser. E aí, obviamente, o outro lado tem que tentar se defender, que é o que a Esther tá falando. E fica essas acusações vagas de um lado e do outro. Isso tudo num tribunal chamado... Internet. É complicadíssimo. E a Esther também postou alguns stories falando sobre essas acusações, né? E de que ela também teria levado tudo da casa. É porque... Como foi dito ali na live. É, porque ali eles falaram que ela rapelou tudo da casa, né? Saiu levando tudo. E aí ela postou esses stories pra explicar o que aconteceu mesmo, né? Olha lá. Toda vez que postaram uma mentira, vou mostrar a verdade. Como disse, levei meus pratos e louças sim, porque comprei tudo sozinha. E ainda tomava esporro por gastar meu dinheiro em coisas de mesa posta. Em coisas de mesa posta. Agradeço a postagem do Alecrim, que mostra que a cozinha seguiu bem linda com os eletrodomésticos da casa, apenas sem os pratos. Aqui, ó. Isso é uma cozinha... Ai, volta, peraí. Pelo jeito era uma... A legenda aqui que eu quero. Isso é uma cozinha com uma mão na frente e outra atrás. Ah, e no vídeo do Casimiro vai estar diferente, porque eu tive vida no posto também. Enfim, aí a comparação das duas cozinhas do jeito que era e ali o que ficou, né? Ficou o fogão. Enfim, a bancada tá ali, também não dá pra tirar, né? Mas não ficou só a geladeira. O fogão tá lá também, que eles falaram que ficou só a geladeira. Exatamente. Agora, de dinheiro que me pagava pensão, nunca aconteceu. E são outras partes, a gente não trouxe a live inteira, lógico, que não dava pra gente comentar de todos os assuntos que foram ditos. Então, ela tá comentando sobre essa questão da pensão, que ele nunca teria pagado. Ele me pagou parte do investimento da casa, que eu coloquei, sendo que isso foi acordado entre ele e os irmãos, até porque a casa era da família. E ela disse que nunca pediu pra dar em dinheiro, enfim. Aqui ela fala que ele tava devendo ela, indo pra festas, falando que não tinha dinheiro. E essa é uma conversa que ela teve também, pedindo, né? Quero que você me pague o resto que você me deve. Certamente com o Gabriel, né? É. Seu amigo veio me falar que sou recalcada porque gosto de você e me deu um pé na pipi. Pra você continuar com essa mentira, me paga o resto e nunca mais vai saber da minha existência. Beijão, meu pix. Tanta gente veio me falar tanta coisa, ha, 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 beijo. É, gente, pois é, expor relacionamento desse jeito só vai dando cada vez mais polêmica e aí a cabeça não aguenta, gente. Vai chegar no ponto de fazer igual as coleguinhas lá, gente, a Simária, por exemplo. Surtou, tem que tratar da cabeça, o Lucas também tá falando que não dá conta mais de rede social, que não tá ajudando a cabeça dele. Enfim, tem que saber. E o doido de tudo isso é que se isso estivesse acontecendo agora, terminou, separou, tá levando as coisas, não tá pagando, não tá aí, não tá acontecendo agora. Era o calor do momento ali, né? Isso tem um ano. Então, assim, eu não sei o que motivou essa live pra falar tantos detalhes, assim, sobre esse... A gente expor tanto a Esther, né? É, então, talvez eles tenham os motivos, talvez a Esther tenha provocado de alguma forma também que a gente não saiba, porque ela fala, né? A Sarah fala em determinado momento no vídeo que, ah, se ela quer me deixar como louca na internet, então... Estão ficando loucas as duas. Exatamente, vou mostrar que a louca é ela. Então, dá a entender que a Esther disse alguma coisa, ou postou alguma coisa, que começou, que deu início a essa live aí, e aí veio a resposta da Sarah e da Esther. Essa motivação a gente não ficou sabendo, mas olha, a internet é uma ferramenta muito boa, mas vamos ter cuidado, gente, porque senão a cabeça realmente não aguenta. E pra briga de casal, né, gente? No caso aí, nem briga de casal, né, porque o casal, ele parece bem. Se bem que eu ia dizendo que parece um padrão, assim, vocês viram? Que a mulher tá na frente e ele tá atrás, assim, meio igual o Lucas, assim, e a Jojo falando e ele lá atrás só completando. E o Gabriel tava do mesmo jeito, só dando uma completada ali. Não, ela não sabe, não, ela não sei o que, não, foi a geladeira, não, não sei o que, só dando um espetáculo. Estranho, né? Será que é um padrão? Não sei. Eu vou fazer um story lá em casa e vou reparar. Eu acho que é porque não cabe dois, gente, é isso? Não cabe dois, assim, né, do lado do outro. Na vertical, é, aí faz isso, né, fica um assim e outro atrás.